E entra a Tânia Calil aqui, pós-desfile, tudo bem, Tânia? Primeira vez na passarela de São Paulo Fashion Week? Primeira vez. Ah, e do que você desfilou, o que você mais se identificou? Ah, eu acho que com esse astral de praia de verão, né? E os biquinis estão lindos, as roupas que eu usei eu gostei muito, os maiôs que eu vi, também fiquei com vontade de provar. E a Duda? Eu vi você falando que você se identifica muito com os cintos da Duda. É, é algo que eu admiro, eu gosto do figurino da Duda, eu acho que toda a equipe de figurino da novela tem um gosto maravilhoso, gosto dos figurinos no geral, assim, dos personagens, e o da Duda eu acho elegante, despachado. Pra encerrar, você esteve ontem em Cascavel, você tá falando lá, eles mandaram um alô pra você, como é que foi lá pisar na passarela com o Valdeciro, o pessoal de Cascavel? É, foi uma delícia, fui tão bem recebida, tive um carinho enorme, foi apaixonante, foi apaixonante, a cidade muito bonita pelo que eu pude ver, e as pessoas também me receberam com muito carinho. Obrigado. Obrigada a você.